A União Municipal Espírita de Passo Fundo promove o seminário Espiritismo e Mediunidade com o médio e orador espírita Afro Estefanini II, de Cuiabá, Mato Grosso. Autor dos livros Vozes Alerta, O Cântico das Virtudes, Reflexões Mediúnicas e Dias Felizes. Dia 28 de setembro, domingo, a partir das 8h30 da manhã, no Centro Espírita de Caridade Dias da Cruz, Rua Saldanha Marinho 526. Na oportunidade, também ocorrerá o lançamento da obra Reflexões Mediúnicas. Apoiam o evento Leax Livraria Espírita e Federação Espírita do Rio Grande do Sul. A entrada é franca.